O dia de mais um vlogão por aqui Eu não sou perfeita e eu não quero passar essa imagem pra vocês Gente, falei que ia deixar meia horinha aqui, né? Como vai demorar? E aí que eu preciso de dois looks Por quê? Primeiro eu vou gravar na Arezzo Então tem que ser um look que apareça, sapato Tá com fome? Porque treinou Ai, a gente treinou com o personal, não falei pra vocês Inclusive, gente, as vagas ainda estão abertas, tá? Ah, tem que tirar as fotos? Ai, eu achei que ela ia só olhar Eu fiz já faz 15 dias a primeira vez É a segunda vez na vida que eu faço Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Aquele vlog nosso de rotina de todo domingo Inclusive, já convido você a se inscrever Se você tá aqui todo domingo batendo ponto Assistindo os vlogs, já convido você a se inscrever Você vai ser muito bem-vinda por aqui Já deixa o seu like também se você curte vlogões Vou começar fazendo uma coisa que estou precisando Que é limpar essas duas semijóias aqui Porque eu usei tanto E eu quero usá-las ainda hoje Então pra dar tempo, preciso colocar agora Inclusive, hoje são 7h52 Hoje são... Agora são 7h52 da manhã E hoje é terça-feira Então, gente, como que limpa? Eu coloco aqui Que eu pego veja Eu já limpava só com azul Mas só tem um verde aqui em casa Eu vou testar, mas acho que dá certo sim E aí eu cubro Deixo de molho por uma meia hora Aí esfrego com uma... Depois eu mostro pra vocês Mas enfim, primeira parte Deixa de molho É com semijóia, tá? Bijuteria... Não sei, nunca fiz Só com semijóia Prata também, não sei Só com semijóia mesmo que eu já fiz E algumas pessoas me mandaram também Camila, não faz isso, estraga Gente, gente Eu fiz isso Quem indicou foi Inclusive uma amiga que trabalha com semijóias E eu faço isso há uns 3 anos Tipo, esse colar eu tenho há uns 3 anos Eu faço isso nele há uns 3 anos E ele nunca estragou Então assim, tranquilo Se você não quiser fazer na sua Tranquilo Tá bom, gente? Não tem problema nenhum Mas é assim que eu limpo as minhas Combinado? Inclusive, gente Aproveitando o gancho Vamos conversar sobre uma coisa importante por aqui Então enquanto eu faço o meu skin care aqui Tô puxando a minha Eu usei aquela bandeja Aquele acrílico giratório Pra colocar meus produtos de skin care Então, gente Seguinte Vamos começar já falando Que eu não sou perfeita E eu não quero passar essa imagem pra vocês E que também eu não entendo de tudo E que também Às vezes eu posso errar Quem é que não erra, gente? Então, assim O meu intuito aqui Em compartilhar Além De somente ficar Focando em maquiagem E look E provador E compra É compartilhar também, gente Outras coisas Que me fazem bem Pra não passar a impressão Pra vocês Que é assim Ah, só fazer a maquiagem Acabaram todos os meus problemas Não é isso que eu quero passar pra vocês Por quê? Porque essa não é a verdade, né, gente? Não é assim Eu uso essas coisas como ferramentas de autocuidado Eu sempre fui vaidosa Sempre gostei de me cuidar Mas não é mágica Né? Existem outras coisas Ai, acabou Eu dei aqui Tem que pegar outra Existem outras coisas também Que eu faço na minha rotina Que dão resultado pro meu bem-estar Por quê? Você cuidar da sua autoestima Não é só cuidar da sua aparência Isso é uma ilusão Não é assim Né? Você precisa Inclusive as mulheres que participam do clube Sabem que você precisa cuidar da sua mente Né? Da sua saúde mental Você precisa cuidar do seu físico Né? Do seu corpo Da sua saúde Da sua saúde física também Pra você poder realmente Um conjunto, entendeu? De coisas Pra você se sentir melhor Passei muito Falei que não tinha Mas passei muito Deixa eu esperar secar aqui um pouquinho Então A minha intenção em compartilhar aqui Que Eu fui na endócrino Que os meus exames estavam ruins Que eu tô fazendo suplementação É simplesmente Para incentivar vocês A se cuidarem também Ninguém é criança aqui O meu público São de mulheres adultas Então ninguém Eu acredito que ninguém Tá aqui pra se consultar comigo Porque eu também não tô aqui Pra dar consulta pra vocês Eu não tô aqui pra tirar papel De nutricionista Pra tirar papel de psicólogo Pra tirar papel de... Muito pelo contrário Eu tô incentivando vocês A justamente procurarem Esses profissionais Pra ajudarem vocês A cuidar da saúde de vocês Porque é muito importante Agora vamos de protetor solar Por quê, gente? Eu passei por uma fase Onde Antes de fazer a cirurgia Né? Quem já me acompanhou por aqui Eu falava muito nos vlogs Tô com dor Nossa, eu tô com dor Eu tô com dor Eu tô com dor E aí depois da cirurgia As dores voltaram E eu resolvi, gente Me resguardar Ficar com esse momento Só pra mim Porque Eu tava muito insegura Sabe? Tava mexendo com o meu psicológico Eu já falei pra vocês Inclusive que eu precisei Tomar remédio até De ansiedade Por um mês Assim Porque eu tava Muito nervosa Com toda a situação Porque a dor Estava me desestabilizando Então eu não queria Trazer pra vocês Uma coisa que nem eu sabia A solução E também Queria me preservar Porque, gente Infelizmente Hoje em dia na internet As pessoas estão muito Sem paciência As pessoas estão muito assim E não é que não pode ter crítica Façam as críticas de vocês Sabe? Não tem problema nenhum Mas ao mesmo tempo Eu vejo assim Que Da mesma forma que a pessoa Escreveu Eu também tenho direito De responder Se eu tiver vontade de responder Às vezes eu nem respondo, gente Mas às vezes eu respondo Eu quero colocar o meu ponto de vista Também pra ver se a pessoa entende Mas normalmente Não vai pra um lado legal Então por isso Que às vezes eu procuro Ainda nem responder Então, assim Cuidar dos lábios também Ai, gente Tanto tempo Saiu uma espinha Saiu uma espinha Bem aqui do lado da boca Bem hoje Que eu tenho um milhão De gravações pra fazer Então, quanto a isso De profissionais Por exemplo Acabei de responder no Instagram A pessoa falou assim Cara, acho que eu tô precisando Ir num psiquiatra Eu falei Vá Procure ajuda profissional Eu sempre falo isso, gente Sempre falo isso Eu não tô aqui pra passar dieta Pra vocês Não é nada disso Nada, nada, nada A minha intenção é Como eu saí desse Voltando, né Esse período que eu tava Muito mal Muito mal mesmo Só quem sabe Sabe quem sabe Só quem sabe O meu marido Os meus pais Quem tava convivendo Comigo mesmo, entendeu Porque eu já não trouxe Pra internet, né Eu só trouxe pra internet Quando o problema Já tava mais solucionado Que foi quando eu encontrei A minha endócrina Quando eu comecei a fazer Fisioterapia pélvica Quando eu comecei a cuidar Mais da saúde Comecei a me exercitar Comecei a cuidar Da alimentação Fiz os exames Então isso me ajudou Muito, gente Eu saí de um estado Que eu tava desesperada Novamente E eu vim pra um estado Que eu tô me sentindo Muito bem Então eu sei Eu sei Que muitas pessoas Muitas mulheres Podem estar passando por isso Sem nem perceber Sabe Desse negócio de desânimo Acha que é preguiça E tudo mais Então eu só quero incentivar vocês A cuidarem da saúde de vocês É só isso Não tô aqui pra passar receita Pra ninguém E outra coisa Se eu me equivoquei Em alguma coisa Na hora de falar Na hora de falar Sobre a minha suplementação Eu também não entendo 100% Porque eu não sou Eu sou profissional da saúde Mas eu exercitava Era de outra área Era de laboratório Não era de nem nutricionista Nem endócrino Nem nada Então às vezes Se eu falei alguma coisa errada Me perdoe Tá Mas como eu falei Como o meu incentivo O meu intuito aqui Não é falar pra você Tome isso Tome aquilo Tome aquilo Outro É só pra falar pra vocês Que gente Se cuida É importante É só isso mesmo Fechado? Eu gosto sempre De vir conversar com vocês É uma via sim De mão dupla Quer deixar nos comentários Pode deixar nos comentários Não tem problema nenhum Tô aqui pra ler Mas tô aqui também Entender o seu lado E respeitar a sua opinião Também Tá gente Mas só encarem dessa forma O meu papel na internet É incentivar mulheres A se cuidar Não só da aparência Cuidar da saúde Cuidar da saúde mental E do bem estar Porque é o que funciona Na minha vida É como eu me sinto bem É como eu levo A minha vida melhor Tá bom E agora gente O que eu vou fazer Vou parar no meu computador Programar algumas coisinhas ali E vou esperar o meu cabelo Secar um pouquinho mais Pra poder Eu secar mais rapidamente Porque agora cedinho Eu não tenho nenhuma gravação Não vou ficar só com o meu skin care também E começar a trabalhar Agora são 9h55 Uma pausa Pra fazer o meu lanche Da manhã Deixa eu ver A dona Belinha Está aqui Né Belinha Inclusive essa semana Ela tem retorno Mas o tratamento Tá indo tudo bem Graças a Deus Gente Falei que ia deixar Meia horinha aqui Ficou mais de uma hora Tá vendo como que a água Fica bem preta Agora eu já Deixo essa escova de dente Bem macia Só pra fazer isso Então eu vou esfregar Embaixo da pia E colocar pra secar Num paninho macio E aí gente É só deixar secar Sabe Dá uma apertadinha Pra tirar o excesso de água E aí eu vou deixar aqui Até antes de eu sair de casa Já estão sequinhos Pra usar De lanche da manhã Vou fazer o que sempre Hoje gente Eu vou ter que sair de casa Tipo Meio dia Pra poder gravar E dar tempo Porque eu tenho um evento Hoje Vou levar vocês comigo Claro Tem um evento Mas é difícil Eu consigo gravar Muito em evento Em prol Um leilão que vai ter Em prol A construção Do hospital da mulher Aqui Na verdade É um hospital do amor Que ele preza O diagnóstico precoce De câncer De útero E de mama Então Óbvio que eu vou apoiar Essa causa Como eu já expliquei aqui Pra vocês Que é o meu maior objetivo Então eu vou lá Pra apoiar esse leilão Porque o hospital Da manhã Da manhã Olha como que brilha Já secou E tá o que Maravilhoso Já vou pegar Pra usar hoje mesmo Volta o brilho Assim sabe Fica mais dourado Porque né gente Tem o nosso suor Tem produtos Que a gente passa Maquiagem Às vezes sem querer Passa um perfumizinho Né E acaba Sujando mesmo A peça Então eu gosto muito De fazer isso E aí que eu preciso De dois looks Por quê? Primeiro eu vou gravar Na Arezzo Então tem que ser um look Que apareça sapato E depois eu tenho Um evento Pra ir Então Eu quero Estar com dois looks Diferentes Até mesmo pra poder Produzir conteúdo Não ficar toda a mesma coisa No feed É gente Quem trabalha com internet Tem que pensar nisso também Bom O que que eu estou Pensando aqui Para o evento Que fora o evento Ainda estou com um roteiro De um outro Reels Pra gravar Eu pensei Em ir com Esse vestido Maravilhoso aqui Ele é da Renner Lembram que eu mostrei Pra vocês Inclusive que eu estou usando ele Eu postei um Shorts aqui Um Shorts Sabe esses vídeos curtinhos Aqui no Youtube Inclusive gente Já comenta aqui Vocês assistem esses vídeos Porque eu estou postando alguns Né Eles acabam Incentivando Obrigando Os criadores de conteúdo Né Postar mais conteúdo E tudo mais Então eu estou postando alguns Estou testando ainda Mas ainda não tenho opinião Sobre isso Enfim Estou pensando então Em passar esse vestido aqui Pra levar ele Porque como ele é em crepe Ele não vai amassar muito Entendeu Então estou pensando Em levar ele E agora eu preciso E agora eu preciso de um outro look Estou pensando aqui Com essa saia Usar ela de um jeito diferente Até do dia que eu mostrei Pra vocês aqui Essa saia em alfaiataria É da Yodice Do Clube Morena Rosa Ah as duas Está com fome Estou Estou Muito lindo Aquela da Zara Essa aqui é aquela da Zara Hum Arrasou Valeu a pena É né Foi da promo né Só pra deixar claro Só pra deixar claro Estava provando aqui Gente Quis mostrar pra vocês Olha que lindo Esse tênis Olha que lindo que ficou Ele tem uns detalhes em rosa E ele é muito confortável Eu tenho o preto dele Aquele que eu fui pro Rock Hill Todo mundo ficou perguntando E cara Como que fica legal também né Tipo alfaiataria Com camiseta e tênis Você traz uma saia Mais arrumada assim Pro seu dia a dia Fala com tênis Fica super confortável E estiloso Estou aqui no banheiro da Ariso Agora gente Me troquei Falei pra vocês Que ia trazer dois looks Trouxe o look verde Pro meu evento Só que antes do evento Eu tenho mais um provador Pra fazer Mas eu já vou trocada Porque aqui na Ariso Tem banheiro Tem mais intimidade né Com as meninas e tudo mais Então eu acabo já Me trocando aqui Estou arrumando a minha mochila aqui E bora pro próximo trabalho E agora Estou gravando o provador Aqui na Cia Marítima Já gostei desse conjunto Lá vai algum conjunto né gente É um look que não é Tipo Só pra praia assim né Na verdade A Cia Marítima Tem uma linha assim De looks mesmo Pra você usar No seu dia a dia Eu nem sabia gente Olha que lindo Essa camisa Toda em lese E aí tem o short Sai Assim pro dia a dia Ficou um pouco curto Porque né Tem umas pernonas compridas Mas gostei bastante Agora já vou pro próximo look Aqui Já cheguei em casa E já conto pra vocês também Sobre esse evento que eu fui Que minha mãe gravou Algumas imagens aí pra vocês Mas gente nem consegui pegar Na câmera Na verdade eu esqueci a câmera Na mochila que eu pedi Pra guardar E aí né Não queria incomodar Então acabei E tava aproveitando também Conversando Mas cheguei em casa E vou fazer uma versão Aqui diferente de tapioca Então já está aqui Vou fazer com frango desfiado Gente eu sei que é mais saudável Desfriar o frango e tudo mais Mas que nem hoje Que eu tô na correria Morrendo de fome Já são quase oito da noite É isso Aí tem aqui o tomate confit Que o Lucas fez Acabou sobrando Eu pedi pra ele fazer a mais Porque pode ficar na geladeira Você ir comendo depois E queijinhos Tô gourmetizando a coisa aqui gente Coloquei então aqui Queijo O frango O tomatinho O confit E vou colocar um pouquinho De pesto Que eu lembrei Que tem na geladeira Mas bem pouquinho Que é aquele com manjericão Sabe Ai gente Isso é uma delícia Eu adoro Tipo queijo Branco Né O queijo assim Com tomatinho e pesto Eu acho que fica Tão gostoso Esse vai ser um meu jantar De hoje Hum Ficou bonita Essa tapioca Hoje hein gente Com uma água aqui Então O Hospital do Amor É como se fosse Uma unidade Direcionada Pra saúde da mulher Lá do Hospital do Câncer De Barretos Então tem Unidade móvel E tem Acho que em várias regiões Já do Brasil Não sei exatamente Quais regiões Aqui não tem sede própria Ainda Funciona Tipo Num prédio alugado Então Teve Uma empresa daqui E uma família Tal Importante da cidade Que doou o terreno Pra construção do hospital E agora precisa da verba Né Pra poder construir Então já faz Assim uns três anos Que Vem sendo feito Leilões E tudo mais E leilões assim Gente Tá sendo doado Prendas como bolo Sabe Então é coisa Quando a gente fala Leilão As vezes você pensa assim Meu Deus Coisa muito cara Vai ter também Vão ter também Mas pra população toda Conseguir se mobilizar Então se você é daqui De dourados Eu vou deixar aqui Alguma informação Algum número Que você pode entrar em contato Se você tem uma empresa Você quer doar Prendas pra esse leilão Você quer participar Do leilão também Eu vou deixar Algumas informações aqui Eu não sei que dia Que esse vídeo vai ao ar Mas acredito que ainda Dê tempo De participar Porque vai ter online Também uma etapa Do whatsapp E tudo mais Gente Então Hoje foi a etapa Dos influenciadores Eles irem lá E se comprometerem A ajudar Influenciadores Aqui da cidade Eu achei bem legal Foi bem importante Hum Essa combinação É perfeita Tomatinho Queijo E esse molho De manjericão Deixa eu jantar aqui Gente Eu tô com fome Bom dia Quarta-feira Bom gente Hoje já fiz tanta coisa Mas tanta coisa Já são 8h43 da manhã Eu vou fazer uma make Aqui bem rapidinha E arrumar o cabelo Também Porque quarta É dia de gravar Em casa Eu tenho umas 3 Publis Pra gravar E fora Conteúdo pro youtube Outras coisinhas Mais E hoje Gente Já acordei cedinho Fui pra academia Hoje não é dia de personal A gente tá fazendo personal Terça e quinta E aí nos outros dias Eu vou numa outra academia Que eu já ia mesmo Só pra fazer mais aeróbico Sabe Essas coisas E eu preciso compartilhar Com vocês Gente Que eu tô amando Fazer personal Vocês acreditam? Eu nem acredito nisso Por isso que eu falo pra você Acredita Que se não tem essa Assim que Ai eu não consigo Sabe? Não tô falando em questão do personal Tô falando em se movimentar E tudo mais né? Mas Cara é sério Eu não acreditava que Isso poderia acontecer comigo Sabe? E tem me feito super bem Então nos outros dias Eu tô indo também Porque Acho que eu já tô pegando Esse hábito Dessa rotina Sabe? E quando eu levanto E não vou Na academia Opa Eu sinto falta E parece que o meu dia é diferente Sabe? Parece que não rende tanto E tal Por isso que eu me esforço pra ir E ontem foi super corrido Vocês viram aí né gente? Na verdade vocês viram um pouco Que eu acabei gravando um pouco Mas foi um dia super corrido Eu cheguei em casa tarde Então hoje eu tô me sentindo Até um pouco mais cansada Assim Mas Bora Bora que tem muita coisa Pra fazer hoje E eu vou mostrando pra vocês Tem vários produtos Aqui também Pra gravar Várias coisas novas Claro que eu vou deixar pra gravar No outro vídeo né De coisas novas Mas algumas coisas Eu já vou mostrando pra vocês Sentada no chão Pra gravar Publi Primeiro Publi De perfumes importados Deixa eu mostrar pra vocês Eu já tinha mostrado da outra vez né Lá do pessoal da Clara importados E hoje eu tava falando gente Sobre fixação e duração De uma dica que ela deu Que é legal você esfoliar E hidratar a sua pele Pro perfume durar mais Então ela me mandou aqui Pra fazer Publi né Alguns combos De hidratante e perfume Com o mesmo cheirinho Sabe Porque daí vai durar mais ainda E aí agora Eu vou gravar o Reels E escolher qual perfume Que eu vou ficar E eu mostro pra vocês Veja outra vez Eu já tava de olho Nesse perfume aqui gente Que é esse aqui Da Lancome Que ele é muito maravilhoso Pra quem não gosta De perfume doce Eu gosto de perfume Mais floral Sabe Mais fresquinho Eu gosto de perfume Que tem um toque Mais elegante também Só que não muito doce Injoativo Porque eu sou dessas Que me dá dor de cabeça E esse aqui da outra vez Eu testei E aí eu Fiquei com ele na pele Sabe gente Ele é muito maravilhoso Tanto é que eu nunca pego Perfume grande Esse aqui é de 75ml Que eu tenho certeza Que eu vou usar muito ele Muito mesmo Então essa foi a minha escolha De perfume Inclusive como eu gosto De dar dicas pra vocês Porém não é publi Tá gente Mas são perfumes originais E ela divide até 6 vezes Sem juros Tem o site Ela envia pro Brasil inteiro Então assim É bem legal Inclusive poderia ser publi Mas não é É uma dica mesmo né De quem gosta de perfume importado Às vezes mora longe do Paraguai E tal Então é legal saber De um lugar confiável né Uma pausa agora Nas gravações Que eu tô querendo fazer Uns legumes no forno Então o que que eu coloquei aqui Batata, batata doce Ebobrinha, cenoura Pimentão amarelo E aí coloquei uns Uns dentes de alho Assim gente Já fizeram no forno Ele fica molinho Pra quem gosta tipo assim De molho de alho Sabe Depois o alho vai amar Não fica forte Aí vou temperar com o que gente Vou temperar com esse sal aqui Que é aquele sal de parrilha Com chimichurri E azeite Só Eu não uso muito Outros temperos Esse é rega de azeite Pra poder até cozinhar No forno também Mas não uso muitos outros temperos Por conta da esofagite Gastrite Não posso ficar usando muita coisa Sabe Já deixei aqui O forno ligado Né Pra pré-aquecer E aí vou colocar aqui Gente Eu acho que vai ficar Com uns 20 minutinhos Vamos ver A primeira vez que eu faço Talvez eu traze o almoço Mas o Lucas também Tá atrasado Então é isso Almoço pronto Olha que prato bonito Colorido Gente Os legumes Aí saladinha Arroz e arroz e feijão E aí ao invés de comer O Lucas fez na airfryer Franguinho Eu cozinhei dois ovos também E vamos então ao primeiro look Que assim gente Eu acho que não mexeu muito bem No meu corpo Preciso confessar isso E ser sincera com vocês Enquanto uns trabalham Né Cês viram aí Minhas gravações Outros dormem Né Belinha Só na sonex Ó Gente Espreguiçando Olha que preguiçosa Você é muito preguiçosa Cês aguenta essa cena? Não aguento não gente Acabei de gravar agora Quer dizer Acabei de gravar o que cês viram aí Né Porque eu vou começar De outra gravação Agora já são 3h40 da tarde Hoje eu tenho encontro ao vivo Do clube Pílulas de Autoestima Clube exclusivo de mulheres E Tenho mais um vídeo Pra gravar pro YouTube E mais um Reels Então assim Bora Isso não vai dar tempo E agora gente Fiz uma tapioca rapidinho Porque preciso gravar Gravar nada Preciso Fazer o encontro ao vivo Do clube Né Pílulas de Autoestima e tal E aí Já estou aqui Só esperando as participantes entrarem Eu entro antes Né Pra colocar Microfone Câmera Iluminação Tudo certinho Deixo meu celular ali gravando também Que às vezes eu pego alguns trechos Pra postar no Instagram E é isso Inclusive gente As vagas ainda estão abertas Tá Pode clicar aqui no link Que eu deixo no box de informações E entrar pra esse clube Se você Tinha vontade Se você quiser Se cuidar um pouco mais E cuidar um pouco mais Da sua autoestima Bom dia Quinta-feira Toda descabelada gente Ainda Porque Ai Deus Hoje foi dia de treino Treino de braço Misericórdia Tô assim com os braços Que eu não sei nem como Que eu vou conseguir terminar De gravar Esse vlog Pra segurar a câmera Agora são 7h40 da manhã Já tomei café Já dei uma organizadinha Na casa Aquela coisa de sempre E eu tava aqui E eu tava aqui Fazendo o que Cortando banana Pra congelar Banana bem madura Sabe Não dá mais pra comer Tipo fica muito mole Então vou congelar Pra poder bater depois Com o whey Sabe Porque não pode desperdiçar Nada né gente E agora Maquiagem pronta Eu nem arrumei o cabelo Gente Hoje eu não lavei No Ai deixa eu abrir a porta Pra Belinha Pera Hoje eu treinei braço E ai não suei tanto Não transpirei tanto Assim na cabeça Porque gente Quando eu treino perna E aeróbico Meu Deus do céu Eu derreto Então eu não lavei O cabelo hoje de manhã Só fiz a maquiagem mesmo E depois eu vou fazer Um babyliss E amarrar o cabelo Pra sair Porque a tarde eu vou sair Porém Tem muita coisa Já tô aqui na minha lista Imensa de coisas pra fazer Então Vou fazer isso Vou ficar amanhã Todo aqui no computador Em edições Trabalhando Coisas mais assim Burocráticas Vamos dizer Agora já depois do almoço Gente Ai cai minha pulseira Ai Deus E Vim mostrar o meu look Para vocês Aquela calça que eu mostrei Essa semana De coisas novas da CEA Já tô usando de outro jeito E gente Realmente ela é bonita Muito bonita Mas uma pena Que eu acho que esgotou No site E ai tô usando Essa blusa Que eu já usei De vários jeitos diferentes Esse é mais um jeito Bolsa marrom Desenterrei Gente Tô vendo tanto marrom Na coleção da Arezzo Tipo de bolsa E tal E eu lembrei Que eu tenho Essa daqui E disse que vai estar Muito em alta Mesmo marrom Então já aproveitei Aqui e montei Esse look Sapato de sempre Aquele coringa Do dia a dia Que vai com tudo E é isso gente Bora comigo Que tem Reunião na poçanga Tem que pegar Uns produtos lá também Tem dentista do Lucas Tem o retoque Do botox Ai eu contei pra vocês Eu não contei pra vocês Que eu coloquei botox Mas eu vou contando Depois pra vocês E hoje é o dia do Retorno na verdade Retorno de 15 dias E depois tem Mais uma outra Reunião importantíssima Bora Essa vai ser Minha tarde Vou tentar gravar Algumas coisinhas Aí pra vocês Eu falo que eu saio De casa Gente Nem consigo gravar Direito Tava numa reunião Agora já são 3h17 A gente tá indo No dentista Minha mãe precisa E o Lucas também Porque tem horário E aí é isso E começou uma chuva Aqui na cidade Pensa na chuva Que deu E errei no look Também porque Eu tô passando frio Eu sempre saio Passando calor né Mas hoje tô passando frio Então agora a gente vai Na dentista E depois eu tenho Retorno no botox Chegamos aqui na Amanda Na dentista E minha mãe veio Fazer o retorno né mãe Isso mesmo O que a senhora fez? Eu extraí um dente E agora eu vim tirar os pontos Ah tem que tirar os pontos? Ah eu achei que ela ia só olhar É a princípio é olhar né Eu não sei se vai tirar ou não Ah eu não tinha entendido Achei que ela ia só olhar Então vai ter que tirar pontos Jesus amado Eu tô vendo no relógio aqui Eu não sei não Tô achando que eu vou ter que ir de Uber Porque esses dois vão demorar muito aqui Eu acho que a gente A gente vai perder a carona hoje Eu acho que eu vou perder a carona Porque a gente O duro é que tá chovendo Tá frio E olha a blusa que eu vim Ah eu mostrei pra vocês o look né Pois é Que delícia E hoje é dia de retorno do Botox né Tô aqui com a Marielle Oi gente Já fizemos fotos de antes e depois E vamos fazer alguns retoques Nesse retorno mesmo né Mari Como que funciona? Sim Dentro dos 15 dias tem o retorno né Aí se tiver algo assim Que precisa retocar Algum lugar que precisa Pôr um pouquinho mais A gente coloca No seu caso Que nem você extraiu um pouquinho A sobrancelha Eu vou dar um pontinho aqui Pra ela ficar mais baixinha E o retorno serve pra isso Pra alinhar a expectativa mesmo Já cheguei em casa Gente Fui lá Fazer o retoque do meu Botox E eu esqueci de gravar Pra vocês aqui Pro vlog Mas Vou colocar algumas imagens aqui Eu tô fazendo Eu fiz né Com a Marielle Nogueira Que é aqui da minha cidade Uma farmacêutica esteta E Eu fiz já faz 15 dias A primeira vez É a segunda vez na vida Que eu faço Eu fiz há uns 3, 4 anos atrás E eu fiz só como Mais prevenção E gente Até nas fotos de antes e depois Nem tem Ela até falou pra mim Ela falou assim Nossa Camila Você nem tem tanta linha Assim De expressão Sabe Tipo aqui tem uma Marcando só E aqui na testa Tinha algumas assim E aí ela Falou que justamente Porque eu sempre Cuidei da pele Eu cuido Diariamente Desde 2018 Mas assim Desde quando Eu era adolescente Eu já passava os cremes Da Avon Então eu sempre cuidei Muito bem da pele Como isso faz diferença A longo prazo Né gente É por isso que eu gosto Tanto de cuidar da pele Que eu mostro Incentivo pra vocês Fazerem isso também E outra coisa Muito interessante Vamos pro nosso momento Aqui Pílulas de autoestima Também gente Uma coisa muito interessante Também que ela me falou É como Existem mulheres Que chegam lá Com autoestima Tipo muito 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 fragilizada Por algo da sua aparência Assim Ela tava me dando Um exemplo Né de Ah as vezes Vai fazer o nariz Né As vezes vai fazer boca E tem complexo com isso E eu entendo Porque o meu foi ao contrário Deixa eu fechar a porta Aqui que os cachorros Tão doidos O meu foi ao contrário Né Eu tinha complexo Justamente por ter bocão Assim Por ter lábio e tal E Eu sei o quanto isso Fere na gente Sabe E É óbvio Né gente Quando você trabalha Sua autoestima Seu amor próprio Essas coisas Elas passam A ser Deixar Nos deixar menos inseguras No meu caso Passou completamente Minha boca é o que eu mais amo Hoje em dia Mas eu entendo Por exemplo Que tem gente Que quer mudar alguma coisa E a pílula de autoestima De hoje É justamente Pra eu falar isso Que as vezes Você se aceitar Né Você tem um amor próprio Por você Mas você quer mudar alguma coisa Você pode mudar Não tem problema nenhum Você querer mudar Sabe Por exemplo Eu fiz o botox preventivo Pra essas linhas Que estão começando a aparecer Não É Marcarem muito A minha pele Depois fica aquele vinho Que eu não consegui tirar mais Entendeu E eu Acredito Que eu quero passar Por esse processo De envelhecimento Que é óbvio Que eu vou passar Se Deus quiser De uma maneira mais leve Então eu tô buscando Essas coisas Que vão me auxiliar E por isso Que eu cuido muito Da minha pele também Porque também Já foi um problema Pra minha autoestima Minha pele Acne Cicatriz E tudo mais Então As vezes você Ouve discursos De autoaceitação Onde você tem que se aceitar Do jeito que você é E tal Mas as vezes Você tá incomodada Com alguma coisa No seu corpo Você tá incomodada Com alguma coisa Não sei gente Em relação A sua aparência E óbvio né gente Que não adianta também Você querer Fazer uma coisa Que tá muito fora Da sua realidade Por exemplo Ai meu sonho É fazer aquela Lipo LED Que custa Eu não sei quanto custa Tô chutando Custa 100 mil reais E é uma coisa Meio fora Da sua realidade Aí vai causar o que? Só frustração Você vai passar a vida Frustrada por conta disso Mas uma coisa Ou outra Que você Acha que tá dentro Da sua realidade Fazer esse investimento E que vai melhorar A sua relação Com você mesma Com a sua imagem Não tem problema nenhum Fazer Porque as vezes As pessoas se culpam Tipo Ai mas eu não tenho amor próprio Eu não me aceito E tal Por isso que eu quero mudar Meu nariz Por isso que eu quero isso Por isso que eu quero aquilo Eu conheço várias mulheres Que Vou dar até um exemplo Por exemplo Eu não tenho vontade De fazer cirurgia plástica Mas eu não julgo quem faz Entendeu? Eu conheço várias mulheres Por exemplo Que fizeram E ficaram felizes Com o resultado E depois a autoestima aumentou E conseguiram trabalhar melhor Essa coisa de segurança Ser mais confiante E tudo mais Então a gente não Tem que ir do Do 0 a 100 aqui Eu não gosto de ir Eu gosto de sempre Ver e observar Os dois lados Tá? Então A autoaceitação é importante Mas se você tiver Numa situação Onde você quer mudar Algo Que você acha que vai Te ajudar Faça Tá? Não fique pensando Que você não pode fazer isso Porque você tem que se aceitar Do jeito que você é Entendeu? Eu acho que deu pra entender Né gente? Qual o ponto que eu quero Chegar E vou deixar também O Instagram aqui Da Marielle Que ela é realmente Muito boa Inclusive minha mãe Já marcou um procedimento Com ela Que tá incomodando ela também Se vocês quiserem Gostarem Eu compartilho aqui Com vocês também Ah! E outra coisa O recado A mensagem principal É que Mas O que que eu acho Que a gente tem que Com relação a procedimentos Estéticos Em relação a Procedimentos Pra aparência Pro corpo Você tem que fazer Por você Não é porque Tá todo mundo Fazendo o que você vai fazer também Não é porque Tá todo mundo Colocando boca Que você vai colocar também Por exemplo Eu não tenho vontade De colocar boca Gente Se eu colocar boca Vou parar onde? Entendeu? Eu já tô muito satisfeita Com a minha boca Eu não tenho vontade De mudar o meu nariz Eu não tenho Então Esse tipo de coisa Eu não tenho vontade de fazer Então eu não vou fazer Não é porque tá todo mundo Fazendo o que eu tenho que fazer também Entendeu? Só analisa se você realmente Tá fazendo por você E esse foi o nosso vlog Dessa semana Já se inscreve no canal Deixa o seu like também Que é muito, muito importante Me ajuda Demais Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui Deixa seu comentário Deixa sua pergunta E é isso Eu desejo que você tenha Uma ótima semana E que comece a semana Acreditando mais em você Tá bom mulher? Um grande beijo Até a próxima Um grande beijo 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 Um grande beijo